MUNEVO ANANOTA Teus pais quando dedu que tu não ouve Unahala mayona Hoje faz isso, amanhã faz aquilo Unahala mayona Yona Yona Unahala mayona Yona Yona Unahala mayona Euh 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 Bele, moça, ta 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 anda se força, bunda kwa ndabana jetificosa, lesi noota, kesa mana mana perigoza Ui meri atamuiwa Makumuwa ni marupo ni pani utumiya Monevo, uite chuba hua, vimana nunu unahuga Urueke okaripi, umpanyadhia Os mais quando te duki tunu ovi, unahala mayona Oje faze, soma nye faze kilu, unahala mayona Yona, yona, unahala mayona Yona, yona, unahala mayona Amara cañon